O Dr. Leal Freire é uma personagem aqui da Bismula de alto relevo, talvez do Conselho. As pessoas, por vezes, sobretudo agora, há uma certa relutância em as pessoas manifestarem aquilo que são. E o Dr. Leal Freire é um indivíduo que não esconde a ninguém, que é defensor da monarquia, monárquico, e que, portanto, nos seus escritos e assim, não está de acordo com aquilo que vê. Muitos de nós também não estamos, às vezes, e estamos até de acordo com a política, mas não estamos de acordo com o que vemos. E ele também é uma pessoa dessas, mas escreve muito, já escreveu talvez dezenas e dezenas de livros, escreve para dezenas e dezenas de jornais, revistas. E aqui na freguesia é uma pessoa querida. E aqui na freguesia, aqui perdura o problema, o Santos Baterno, não abre-me o lugar. O Dr. Leal Freire, nascido na Bismula, em caminhos de 80 anos. Nascido na Bismula, mas criado na raia, na fronteira. O meu pai foi guarda fiscal, o cara da guarda fiscal, na aldeia da Ponte, Patocas, pôs-se velho e virado famoso. Portanto, os dois primeiros anos passaram-se nestas quatro povoações e também numa pequena caseta existente nas igrejeiras, ali ao lado de lá de Formosa, lá de Foz do Poço Velho. Esta é a casa onde nasceu o ilustre Luís Molenses, Dr. Leal Freire.